Assim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Uhul! Deus é bom demais! Esse é o Espaço Feminino, nosso tema Conversa de Mulher. A gente tá aqui sexta-feira. Muito bom! Sempre uma expectativa, né? Sempre. Uma expectativa boa. E nós amamos a companhia de vocês em todo o tempo. É muito, muito, muito bom saber que você tá aí acompanhando pelo nosso canal no site www.boasnovas.tv Eu falo do site porque tem muita gente que é como a Carla Goss, que tá lá nos Estados Unidos, que tá acompanhando o programa, ela assiste o programa, quer dizer, pelo site. Eu hoje pela manhã fui assistindo o programa, a reapresentação, que é às seis horas da manhã, porque o inédito ao vivo acontece às três e meia horário de Brasília, e a reapresentação do programa acontece às seis da manhã. Eu fui, saí muito cedo de casa e liguei no celular mesmo, botei e fui ouvindo o programa, deixei lá dentro do carro, fui ouvindo o programa, e por incrível que pareça, eu mesma falo, eu mesmo... Aleluia! Foi abençoada! Tremendo! Eu mesmo, parece até que nem sou eu que tô orando ali, eu falo, olha Deus! Ai, que beleza! Como é que seja o teu nome, Senhor! Mesmo lá nos Estados Unidos, também assiste, né? Ela falou com a gente ontem, minha cunhada e meu irmão. Deus é bom! Deus é bom demais! A possibilidade do site é porque se você tá em deslocamento, facilita, né? Você tá aí num lugar diferente, ou que não tenha o próprio sinal da TV convencional, pode assistir pelo site em dois horários, tá? No 3 e meia, ao vivo, horário de Brasília, 3 e meia, ou então 6 da manhã, www.boasnovas.tv. E a nossa pauta de hoje, meninas? Temos uma pautinha bem legal. A perguntinha que não quer calar, você dá chance para outras amizades? Olha! Eu sei de uma menininha que postou hoje no grupo... Ela postou, não postou, menininha? Tem uma menininha que postou no grupo uma coisinha muito bonitinha. Daniela, você é vendo? Só eu! Você postou! No grupo Amigas Confortáveis, você postou! Sim, todas nós postamos coisas fofas, né? E hoje, então, com esse tema, não dava para matar despercebidos, coraçãozinhos lá, muitos beijinhos... Agora, eu me emocionei na hora, quando eu vi lá a minha foto com você, Oi, linda! Pastorinha Gico, ficou! Ai, fiquei toda boa, fiquei toda emocionada! Quando for assim, avisa com antecedência, é para a gente se preparar, né? Sim, logicamente, emocionalmente! Eu vou subir bem fora de maracujá! A gente se preparar emocionalmente, porque aí o olhinho quer brilhar e tal... Viu, Dani? Tá, bom! É brincadeira! Mas é legal, né? Essa coisa de dar chance, dar oportunidade para novas amizades... Ah, com certeza tem Deus nisso, né? Porque ele não deixa escapar nada, então ele põe amizades certinhas na hora certa. Sim! Então você tem que estar antenada para saber que você... Vai ser agregada a você uma experiência, né? Mas... Então tem hora que a gente se fecha com medo do novo... E você pode ser extremamente abençoada e abençoada... Eu quando era novinha, eu era muito cautelosa... Uma troca de Deus, né? É, é verdade! Como é bom, como é confortável! Essa palavra é nossa, né? Carimbamos, registramos, selamos! Amém, muito bom! Mas você era... Eu era muito cautelosa para fazer amizade, eu ia bem devagar... Ah, eu sempre fui muito... Depois ela se tornava profunda, né? Eu mais acho que a minha característica de personalidade é assim mesmo, né? Mas depois eu fui vendo que eu ficava cautelosa demais e podia viver mais. E tinha gente que falava assim... Ai, Gisela, você se basta! Ai, comecei a escutar aquilo, isso não é bom! E eu fui notando que quanto mais o Senhor foi me modificando, eu fui me abrindo, me abrindo... Agora eu até falo demais, eu falo, converso com todo mundo! Quando eu estou conversando com... Ah, você vai ficando mais livre, vai ficando confortável! É claro que uma amizade, a gente vem conversando sobre isso, né? A amizade é como uma experiência nossa com Deus! Quanto mais você conhece a pessoa, mais a vontade você fica! Então, acho que é natural você começar... Ou não! Ou você percebe que você vai ter que ter um limite! Tem um outro lado que você vai falar assim... Não, vou, deixa eu retroceder um pouquinho! Tem outro lado, o ui! 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 Verdade! E aí você vai aprender como lidar também, vai botar uns limites, né? Tem umas linhas que você vai perceber que são invisíveis, que não pode passar... Mas também não abre mão, né? É! Mas tem aquelas... Mas vale a pena abrir, assim, o coração para novas amizades! E você? Você dá a chance a novas amizades? É... Há disponibilidade no teu coração para conhecer e se aproximar do outro? Você dá oportunidade para as pessoas? E também para você mesma? É muito legal pensar sobre isso nesse nosso bate-papo de hoje, nessa conversa de mulher que acontece hoje, sexta-feira, aqui no Espaço Feminino! Agora, nessa semana, nós passamos a semana inteira numa palavra revelada do Pai sobre todo e qualquer desânimo que possa estar aí te empurrando, te reduzindo. Eu acho muito interessante essa palavra, redução. Todas as táticas infernais, todas as sugestões do inferno e do diabo que você sabe que existe, elas são para reduzir a gente, sabe? Você está num determinado... Você bebe... Tem esse copo aqui, aí você bebe a água e conforme vai indo, vai indo, ela vai se reduzindo. As ciladas, que são estratégias mentais, artimanhas mentais, sugestões diabólicas mentais de Satanás, quando ele envia, é para exatamente te reduzir. E no que reduz, te achata, te desanima, te encolhe. E aí você retrocede, você paralisa, você começa a corromper a tua mente e se convencer exatamente de toda uma mentira de Satanás a teu respeito. Agora, isso não acontece assim, bum! Não, não, tem gente que diz assim, de uma hora para outra eu estou aqui desanimada, de uma hora para outra eu estava bem, e de repente eu estou aqui, desanimei, achatei, me reduzi a esse estado de completo desânimo, de uma hora para outra não. A cada dia ele vai minando com mentiras muito convincentes o seu dia a dia. A cada dia, o inferno, o Satanás, que não para de trabalhar, elimina a tua existência nessa terra. Deteriora, tenta deteriorar, tenta te convencer do contrário da vontade de Deus. Para quê? Para que você ache que foi de um dia para a noite, realmente, que você chegou a um desânimo absurdo, uma vontade de ir embora, uma gota entornou o caldo. Hoje é dia, e essa semana foi uma semana de despertamento e de esclarecimento contínuo de Deus sobre essa artimanha de Satanás, que é o desânimo. Para que você desperte, opa, isso aqui é uma origem de desânimo na minha vida. Esse negócio de eu ficar ouvindo essa conversa fiada, essa mentira do inferno, essa fala que deprecia, essa fala de murmuração, essa fala onde a palavra de Deus é abafada e o inferno, a palavra do inferno mentirosa, cresce muito, isso aqui é fonte de desânimo, isso aqui é a origem do desânimo, que eu vou, nesse momento, cancelar, invalidar na minha vida. Sabe? É um distanciamento da palavra de Deus, opa, isso aqui é a origem do desânimo na minha vida, porque vai cair no momento em que eu vou ficar totalmente, sabe, sem força. Eu me distanciei na segunda, não, porque é um corre-corre, na terça também me distanciei na terça da palavra de Deus e na quarta também, aqui eu não estou convidando você a se posicionar numa atitude religiosa na palavra de Deus, ou seja, num legalismo de ficar se sentindo culpado. Você pode caminhar com o Salmo 23, o primeiro versículo, a semana inteira, mas ele está lá na tua mente, é de um distanciamento assim que eu falo da palavra de Deus, quando você se ocupou de tudo e menos da bondade de Deus na tua vida, se ocupou de tudo e deixou de ver o livramento, deixou de agradecer por estar no solo da graça, na cobertura da graça de Deus, é nesse distanciamento que eu falo. E se deixar de viver isso, é fonte de desânimo pra você. A palavra aqui colocada é que você hoje esteja numa disposição para estar o tempo todo enxergando, o meu ânimo é o meu salvador. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, a fé de vocês não é burra não, a fé de vocês enxerga, tá aqui ó, a aflição desse mundo, mas tem de bom ânimo, disse o teu salvador e diz o teu salvador porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o teu salvador te diz diante dessa enfermidade, eu sou aquele que te cura, o teu salvador te diz diante desse abandono, eu sou aquele que não te deixo sozinha, o teu salvador te diz no momento desse desemprego, dessa porta que se fechou, eu sou aquele que vai abrir outras portas pra você e vou fazer um virar cem na tua mão, porque eu sou aquele que multiplica, eu sou a tua provisão, eu sou o teu sustento, eu sou aquele que te ergue. Essa é a palavra revelada do Senhor, porque no momento em que tá todo mundo ao teu redor desanimado, você tem uma força, você tem uma inspiração, você tem uma vibração, um ânimo que é a força que Paulo fala aos efésios, ele diz assim, no meu, aliás, na carta aos filipenses, no meu espírito opera um poder energizante do salvador. É esse o ânimo que não tá num remédio, não tá num livro, não tá em lugar nenhum, está na vida do próprio Deus que existe em você. Essa semana, vença o desânimo, em todo o tempo reaja. Tá querendo me abater? Não vai me abater não, sabe por quê? Porque quando a gente se mostra fraco num dia da angústia, pequena é a nossa força. Quando você olha pra situação e diz assim, ah, não sei de onde veio, também não sei o que vai acontecer. Não, eu sei de onde veio isso aqui, esse desânimo veio do inferno. E veio por um caminho, mas vai ter que encontrar sete pra sair em retirada, porque não vai encontrar guarida no meu coração. O desânimo não pode encontrar guarida nos nossos corações, querida. É como aquela história que eu falo aqui contigo. O pássaro pode até ficar voando na tua cabeça, mas pousar e fazer ninho nela não vai fazer em nome de Jesus. O desânimo não vai encontrar guarida no teu coração, sabe por quê? Porque o teu coração está já ocupado com a vida de Deus. Tá tudo ocupado aqui dentro do meu coração. Pois é, tá tudo dominado aqui dentro do meu coração. Dominado com a vida do próprio Deus. Não tem espaço. O desânimo quer até chegar, ele até vem, mas não encontra, não encontra espaço. E aqui eu não tenho ver, não tenho espaço, não tenho, sabe? O medo quer até vir, quer até vir, quer encontrar espaço. Mas o próprio Deus dominou tudo, dominou tua mente, dominou teu coração, dominou o teu ato, a tua forma de ver, de olhar, de escutar. O teu Deus é aquele que te faz respirar vida, ver vida, pensar vida, ouvir vida. E por isso, não tem condição do desânimo encontrar guarida. Você crê nisso? Você toma essa palavra pra você? É essa daí que eu sou. Essa é a minha identidade. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Lembra disso? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem ser muito bom. Vamos orar agora? Tá aí no vídeo nossa palavra. Nós acreditamos na tua palavra, Pai. Que nos orienta a que se vacilarmos no dia da dificuldade, a que se nos entregarmos pro desânimo, a nossa força vai ser imitada. Portanto, essa é a nossa palavra e nela nós vamos reagir, Senhor. Nós vamos vencer porque tu venceu e nos habilitou com essa palavra. Que tu nos habilitou, Senhor, nós acreditamos e por isso vamos viver dessa habilitação de mais que vencedores. daquelas que podem, que podem hoje reagir porque tu, Senhor, pagou o preço por toda essa força, por toda essa autoridade a que temos na nossa vida. Ela veio de ti, Senhor. Por isso a minha amiga se ergue, por isso é que a minha amiga olha pro futuro dela e não vê morte, vê vida. É por isso, Senhor, que a Carla olha pro futuro dela e não vê destruição, mas vê solução, livramento, provisão. É por isso, Senhor, que as minhas queridas olham pro seu estado físico e não se veem como enfermas, como doentes, como aniquiladas, como mortas. Elas olham pra ela e elas e se animam numa visão verdadeira, numa visão espiritual, onde olham os seus corpos pela fé saudáveis, vivos, cheios de ânimo. E no nome de Jesus, erga-te agora numa palavra do Senhor, em nome de Jesus, há ânimo no teu espírito, porque o teu espírito tem o ânimo que é o próprio Deus. No nome de Jesus, nós nos requecemos, Senhor, nós nos levantamos, Senhor, nós vamos continuar, Senhor, nós não vamos retroceder, porque acreditamos no teu amor fiel, que nos protege e nos livra e nos guia. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tá fazendo agora e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Aí você fala assim, gente, peraí, para tudo, pra onde que a gente vai se só o Salvador tem as palavras de vida eterna? Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí